Daqui a pouco secar, pique. O que significa o símbolo da paz? Aqui o axé da Bahia. A polícia fez a gente vestir a roupa, fez a gente taturar a roupa. A petisqueira também tá muito fácil. Cuidado, viu velho? Boa tarde aqui, suruamá, entendeu? Suruamá... E aí 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 É isso aí, ó Peguei agora ali, ó E aí E aí E aí E aí Gostou, ficou legal? Sim, muito legal Olha, almoço Pega água Essa é a hora fazer não? Seava um homem, um indivíduo mentiroso E um homem quase de sobouço agora Quer ter indivíduo, quer ter o indivíduo A arte tribal da Bahia Significa Saúde, paz, prosperidade Está fazendo a perna? Sim 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 O que é isso?